E voltou. Eu tava em hoje. Como é? Foi. Sul. Imperial MBR, grande final. Vale vaga na IEM Dallas, campeonato mundial. A Imperial é Brasil e vem de Fer. Vini, Fênix, Voltale, Fala, hein? Vem Brasil. Oi, Imperial. Brasil. 30, 29, 28. 27, 26, 25, 24, 23, Fer, Turtle, 4x4. E o MBR, vem de Exit, J, Turtle, Shellywood e o MBR Brasil. Ei! Brasil! Ei! Brasil! Tempo e espaço aqui, tá brugando legal, cara. Quer que eu dê uma pausada? Não, não, não. Talvez eu esteja muito adiantado. Não, 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 eu não quero pausada, não. Obrigado. Ué, eu quero dar uma pausada. Não, não precisa não. Ó, 51, talvez eu esteja... Ó, eu tô 48, 47, 46. Ó, 47, 46, 46. Eu vou fazer pausada. 44, 43, 42, 41, 40. É, e banda plantou e é isso. 3x2, ok, calma. Era 2x4, hein? Calma. Falem, falem. Olha o Falensão. Beleza, hein? Professor Girafalen. E falou, pode deixar que eu defuso o aluno. Calma. E aí tá todo mundo esperando. Vem a trocação, Vini. O Vini tá louco pra trocar tiro, né? Boa, deitou o Jota, deitou o Uti. Não vai subir ninguém, o Fer. Ele gosta de uma alegria, né, velho? É a cara do Cloud9 contratar um game de esse time horroroso, mano. Que da hora, velho. Nossa, vai continuar sendo meme pra sempre. Que da hora, velho. Que legal manter esse meme, velho. Cara, teve um rolê também. Ah, ó. É, tá rolando, né? Coisas do Twitter aí. Eu acho que pode, cabe um quadro nos donos da praça. Que é vocês comentarem Twitters de Pro Players. E aí o Elige, ele postou, né? Um meme de Leonardo DiCaprio. Com o Leonardo DiCaprio ali, ó. Fazendo uma frase. Falando que, neste momento, somos o melhor time do NA. Nós, contra a Liquid, seria 50-50. E aí, embaixo, Liquid 2-0. Parece que o Elige não gostou das declarações aí do Maestro Júnior, viu? O Maestro Júnior, ele é God, mas ele força a barra. Nessa rampa, tranquilo, velho. Não precisa de AW pra segurar essa rampa. Essa silenciadinha. Ela tá ao crime. É que é uma trocação cima-baixo, né, velho? Olha lá, olha lá. Caraca, o Canão é de cima-baixo. E o Fênix ali. Ué, deixou a B mesmo, Fênix? Nossa! Eita! Sem tempo! Sem tempo! Sem tempo! Meu amigo! Caralho, apertei cola no bomb, mano. Esse meta de ficar atacando coisa no plant e tal é meta do ultra-FPS, inclusive, viu? Molotov, HE no plant final de round, velho. Olha a influência aí, velho. Hum, vazou o Cano. Vazou o Cano. É o Uji. O Fênix, ele tem que segurar mais um pouco. Caiu o Fer, mas o Fer tinha matado o Exit. É 2x2 e vão pra... Ai, ai! Nossa! Glocado! Já tinham avisado, é Vini, 1x2. Será que ele vai... Ele não vai desconfiar que o Jota foi pra base? Tá dando a volta nele. O Jota jogou demais agora, olha. O Jota, mano, esse moleque joga demais, meu cérebro. Peguei onde é uma parede. Tem gente que acredita, é o dono do Gordalho. O Gordalho é ter o dono da mentira. E você acredita. Não, você comer... Eu já te vi comendo muita coisa. Uma parede, beleza. Eu acho que você andou e bateu com o pé ali. Porque realmente não fica parede de comida quando tá... É, tô falando só quando você tem... Tem olho do cachorro na casa. Aí tem um negócio na parede, põe um BT. Que isso, Vini? Caralho, o Vini fala e deu uma segurada. Olha o... Hum, sem tempo. Ah, C4. Nossa, sem cover. Olha lá. Ai, parou. 1x1. Ele... Pera. 6x3. Praticamente level 21. Não me coloca nesse balde aí do conteúdo do BT, não. Não, tô falando que você poderia ser mais, cara. Mais. Ter. Caralho, chegou o navio, chegou o navio aí. Você é mais, BT. Você é mais. Eu tô ligado, obrigado, bicho. Obrigado, velho. Olha o botão, que beleza de round do botão, hein, mano. Matou o da B. Ué, ó. Gelou, hein. Gelei muito. Eu gelei. Depois do que a gente viu o Henrique, né? Que pra não morrer ele se jogou, né? Sim. Se ele conseguir plantar, ele já é... Não vai... Ele não dá nem... Ele nem tem que tentar plantar, velho. É ficar de boa. Pô, e foi roundão do Imperial aqui, viu? Pô, e foi roundão do Imperial aqui, viu? Pô, e agora dá uma mais estabilizada. Pô, e foi... Cara, e eles foram meio que... O round que mudou a história pra eles foi eles guardar naquele... É foda, velho. Pô, tá saindo 12 aqui, hein, mano. Ah, Imperial 10, MIBR 3. O time da Imperial hoje num CS adulto. Adulto, velho. Aí, é hoje que a gente vai ver uma vitória do Imperial numa vertigo contra um time bom, velho? Cara, eu não sei se é isso, mas a Imperial tá jogando mais um campeonato e chegando em mais uma final, né? Tipo assim, os bichos chegam na final, né? Trouxe. Não, aí o cara bota bom, entre aspas. Vocês estão de brincadeira, porra. É 3-0 no RMR das Américas. O MIBR, no grupo A do RMR das Europa, tinha passado o trator no grupo B, então era LED. O MIBR tivesse jogado na Europa, era Legends, porra. Juntou 5 caras, se conheceu na lã. Beleza, olha aí o Fênix. Hoje tem clutch do Lincoln Law. Fênix. Existe a zica gigantesco, tá ligado? Gigantesco. Voltamos. Eu não falei nada. Que isso, Fênix? Calma. É rush, é rush. Que isso? Eita. É rush? Meu Deus. É o rolo compressor da Imperial, velho. Bombear é da Imperial, a C4 tá plantada e é 4x2. Meu amigo. Você deve ter reparado o tsunami vindo, Tigrão. Você deve, velho. Eu aqui não, velho. Você não sentiu, você tá limpando o vidão. Mas é que tá assim que você aponta que é zica, que é isso aqui. Tem um limite. A gente fez uma jornada toda, mano. Não é. O problema não é esse. Hum, olha o Fênix. Que é que eu gosto. Faz o ex, faz o seu nome, Linho. Faz o seu nome. Teve um, teve um post que eu vi. Quem que é um menino? Ex, Michel, BT, Lininha. Para de pedir jogo equilibrado. Não. Pegar o conteúdo de volta, velho. Mas peraí, né? 14 a 3 engana, velho. Será? Não, Gal. Aqui, síndico. Pode dar, síndico. Pode dar. É, olá. Síndico vai chegar aí. Nossa. Vamos ver. Vamos ver se tem medo aqui nesse teste ou não tem. Dá, dá, síndico. Aqui pode dar. Acabou mesmo. 30 segundos é o Tchelo, ó. O Tchelo, ele tem que escolher um lado. É que o Woody tá cobrindo ele. Nossa. Vini, Fênix. Vai aí, ó. Vini tem que plantar. Ele tem que plantar. Ele vai plantar direto. Vini é inteligente, ó. Ele sabe que a única chance dele plantar era essa. Não precisava nem ganhar o round. 14 a 4. Tem jogo. Tem jogo. Olha lá. E foi o Pururucas pique a jogada. Aí queimou. Cara, na minha época era só um Dona Nona de boa, velho. O Tchelo... Dona Nona de boa? É. Dona Nona foi um dos maiores que já rolou, né? Hum, ó a Tech N9, Fer. O Fer tá ligadinho aqui. Só joga de Tech N9, 5-7 e P250, velho. E tá matando. Tá matando com as três. MBR vai voltar aqui, velho. É. Ó. Os 14 a... É no risco a torcida da Imperial aí, BP. Tá comentando. Ó, áudios vazados aí. Que isso, Jota? Nossa, o Fer... Que isso, Fer? E ó o Tchelo. Na beirola da Smoke, ó. Vão desconfiar? Não vão, ó. Já com... Ah, só que aí você não tá vendido. Ainda conseguiu dar muito dano. É só se passasse dois ali, né? Vem HE. Vem Molotov. O Turtle não tem Smoke. Ele tá pedindo pra alguém apagar ele. Meu Deus. Dobra. Acabou. Acabou. Ou não. 12 segundos. Vai me BR-sar? Não vai. Tá plantando num lugar escondidinho ali. O Exit não precisa ir. Ele vai ter que ir. O Exit não tem arma próxima onde Exit. Ele vai confiar no 3x1. Ele não vai. Ele não vai. Ele vai? Ele não vai. Pegar a W aí, ó. Tá vendo que alguém entrega, né? Ué, ué. Mas ninguém vai entregar não, hein? 14x6 eu vou, velho. Oi, foda-se. Ó lá. Mano, só de tirar a cara você ganha um round, né? Eu falo, velho. Eu falo só de tirar a cara... Mas vai tomar terceira? É. Não. Aqui, eles já conversaram um dia todo de treino sobre... Quando a gente tiver 15x6, o que a gente faz? 15x5. Tipo assim, já rolou essa conversa? Já. Já rolou. Já rolou. Eles têm um protocolo pra essa situação. É rush B até perder? Talvez. Ó a CZ, ó a CZ, ó a CZ. Com todo o respeito, Tchela. Velho. A cara vive um bom momento, mas não anda assim na estreia, né? Velho, velho. É o jeito que essa CZ atira, velho. Não tem poder, mano. E aqui acabou. Tá aí. Opa. Não tem nem kit. Não tem kit. Hum... 16x6. Vitória do time da Imperial. Caramba, vitória maiúscula, hein? Mano, 23 kills pro Fer. Não convence. E agora está a um mapa da IEM Dallas. Um campeonato mundial bom. Um bom, um bom campeonato mundial. Tamo junto aí? Tamo. Como é que você tá? 17, 16, 15, 14. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Nossa, ulti. O tigrão foi de base? Cadê o tigrão? O ulti? Cara, o ulti salvou aqui até o momento. Ai. É. 2x2. Ele ficou vivo quando deu ali. Não, mas ele salvou. Ele salvou. E essa C4 tá dentro da smoke e acabou. Ficou bom o round, ó. Ó. Ai. Deu HS. Ué. Tá tudo cagado, galera do IBR. Meu Deus. Impossível. Meu Deus. Nossa. Impossível. Impossível. Será? É uma bala em cara do Fer. Meu Deus. Nossa. Fala do Turtle. Fala do Turtle. Fala do Turtle. Ô, 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 ô. Aí, aí, vale a pena. Aí, já, aí, já, aí, já é, então. E aí, você é punido por não olhar ali o tronco, né, velho? Tem que olhar a árvore, né? Time do IBR. Não, faca, faca já era demais, velho. Faca já, aí já era cavar, velho. Não, eu acho que valeu mais a pena pegar duas kills, que o round era... Ah, que jeito, mano. Era bobinho, round, mas tinha uma K e tal. Ih, ia. E aí, isso, Jota. É isso. Calma, calma, que o Fer é... Ele é embaçado, velho. O Fer é... E mal sabe ele, né? Se ele tivesse aí de X-Ray, radar, ele ia saber que era só entrar e plantar. Se ele conseguir plantar, já vai ser gigante. Ah, e ele... Hum. 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 Caramba, mano. É... Fala seca lá aí. Real, mano. 11 de CT, God sent 4 de TR. Agora o jogo virou. Tá bom, que isso? Ah, não foi? O... Na... Ancientizinha. Legal, legal. 4 mais o pistol é jogaço, velho. 4 mais o pistol é jogo bom, velho. Mano, meu amigo. O que é isso? Ah, o bombear tá livre pro time da Imperial. Vai encontrar o round, hein? Hoje, hoje. Ahn? Eu não sei quantos. Eu acho que 3, 4. Foram 2, Nanook, não foram? Que o... Que o Imperial tá achando esses rounds de Tec9, Colete 2. Os bichos tá achando uns rounds chato de Tec9, viu? Já foi aí pelo menos uns 2 rounds com esse daqui, 3, né? E tem que guardar, velho. Não é achar o round aí. Não vou falar que é um round proibido. Mas é um round aí que coloca, né? Um... Melhor guardar, bicho. Melhor guardar. Faltando aí, ó. 10 segundos. Tá vindo, ó. 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 12 segundos. Parou. 10 segundos. Cai a C4. Cai a C4, cara. Aí na... Mano. Contra a Noviseta fez um papel importantíssimo de encher o saco na banana, tá ligado? O Vini, ele tava ali numa espécie de nico da banana. Olha o Fê... Olha o Fênix. O que é isso, Fê? O que é isso, Fênix? Qualidade, hein? Qualidade? Que é isso, Fênix, velho? Qualidade aí, velho. Porra. Round gigante. NTC 6 MBR 2 Imperial. Wood, Zaywood e Tchelo já estão guardando. Você tá no clean feed? Você fica na tranquilidade que você vai ver o que você não viu. Aí. Opa. Que isso, Vini? Duas kills pro Vini? Dos três que cobre o bombear, já foram dois? Vai vir a pressão pra cima do Turtle ou o time da Imperial vai parar? Olha lá, já tá escutando. Ele sabe que tem no campanário, ele sabe que tá ali pro tapete. Já chegou junto. Agora vai pra... Nossa, que isso? Eu achei que... Que isso? Eu achei que ia parar. Olha o que fez. Meteu a marcha quatro aí e foi, velho. De lado, o que é isso, cara? A Imperial chegou. Avertido? Mapo honesto. Zaywood, Fallen, devolveu. Tem que ser o Zaywood. Nossa, Fênix. Exit tá na... Que isso, Exit? Nossa. Ele vai, leva o outro. Fallen. Pegou a W. Olha o nome da W. Line com o CS, velho. O homem chegou e, de repente, o Cruzeirão tá aí com uma line competitiva do CS. Coincidência? Eu não sei, velho. Hum, errou um tiro que talvez não podia. O Fênix ainda queimou o Woody. Os dois estão fechados dentro do bombe. Que posição. Não tem ninguém na areia, hein? O Vini matou o J. Será que funciona? Dois cruzados dentro do bombe sem areia? Não. Faltando 14 segundos. Vai, MBRs. Ah, não vai, Imperial. Já... Meu Deus. Meu Deus. Deu certo. Ah, mano. Pra que plantar faltando 4 segundos, bicho? Sério, velho? Ele ainda pegou a vaga. Olha lá. Mas você não vai olhar o peru, né? É brincadeira, velho. É brincadeira. Tem que tomar a piruzada mesmo, né, velho? Tem que olhar a piruzada. Mano, é inacreditável, mano. Sério, é inacreditável. É inacreditável, velho. Porra. Queria eu jogar o rio, velho. É, ó, ó, ó. Não vai olhar, vai olhar, não vai olhar, vai olhar. Turtle já levou o Fallen. Ó o biquinho. Ó o biquinho. Ó o biquinho. O cameraman... Aí, fazendo pistola, as coisas ficam mais fáceis. Mi BR-8, Imperial-7. O torcedor hoje da Imperial, ele não tá muito pra conteúdo, não. A 20 grã. Esse rolê de pelo conteúdo, a rapaziada, né? A rapaziada que é 2-0 seco. Mas não sei se vai ter. Mi BR-9. Esse Mi BR é seleção. É seleção, né, minha? E a galera falava que era meme. Aí a galera falava, pô, você tá fazendo pelo meme. Mano, esse Mi BR é seleção, cara. Você acha que Mi BR é time? Não é. Olha o bolsalho, que isso. Chegar no 11-11 bem, o Mi BR... Não tem como Mi BR... A única chance que o Mi BR tem é ir punindo a Imperial, pra Imperial não ter arma no 11-11, porque vai ser 11-11. Ó lá, ó lá, ó lá. Que isso, Vini? Ó lá. Acabou. Meu Deus. É o que eu falo. Era um com 14 e outro com 19. E tão indo na de quem? Na de quem? É dele. É ele. É ele. Boltalha. Ou não? É o Boltalha, né? Eita. Boltalha. Dá tempo aí o bolso, hein? Porra, não ganha. Não tem. A C4 ficou. Tá sendo plantada. Vai dar, vai dar. Guardou, hein? Nossa. Cara, é Vini e Fênix. O Fênix tá lá no meio, avulso. Tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro. Cara, aqui é a essa, tá ligado? Tá tirado. Ó lá, ó. Ó lá, tirou duas armas, tá ligado? Caramba, aqui foi grande, hein? Foi grande. Tomei bem, né? Isso aqui foi melhor que ganhar um round. Melhor que ganhar um round. Ah, você tá falando? É, da Imperial foi. Tirar suas armas. Foi, foi, né, velho? Ó lá. Ih, o Fê caiu da floreira. Ué, ele vai alinhar? Ó lá. Fê. Falem. Ficou bom até pro Mi BR 2x3 com a C4 plantada? É honesto, ó. 2x2, achou o round. Que isso? Achou o round. Ele viu o da tripla. O Turtle vai abrir rasgando. O Fênix vai passando. Ele sabe do da tripla. Eles têm molotov? Não têm molotov. Abriram junto. Nossa, velho. Será que hoje tem plant do Fênix? O Fênix, ele sabe da tripla. Nossa, só que... Nem desconfiou. Nossa, o Turtle foi muito bom. Nossa. Nossa. Tá surdo até agora o Fallen. Tá surdo até agora. Ele não pode puxar o scope. Ele acerta. Meu Deus, ué. Meu Fallen vira. Fê? Que loucura. 3x3. O cameraman se perdeu. O cameraman ficou. Vou naquele, vou naquele. Vou no outro. Quando vê, não foi mais um. O Fallen foi muito God agora, mano. Que isso, Jota? Guardou. 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 Imperial. O Fallen foi muito God agora, hein? Ele tomou a pressão da vida dele. E ainda levou o dele, mano. Nossa. Quase. Tiggery. Para um Bueno Ainz, né, Tigrão? E ele vai falar conceitos avançados do CS Moderna. É, mano. Caralho. Calma. Olha aí. Nossa senhora, mano. Cara. Deletado, mano. Cara, eu... Você quer... É uma... Calma. Essa Tech Nine, ela tá cortando. E ele vai plantar e vai plantar legal. Achou esse plant aqui. Esse plant é gigante, velho. Esse plant é gigante, velho. E o Exit é clutch zero, hein? Será? É pedir demais aqui, né, velho? É pedir demais, velho. Opa. Se o Fer esmocar o Exit, ele se complica. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Exit. Estou me desculpando para o B, velho. Às vezes que eles foram no A, deu errado. Põe no Fer, cameraman. Põe no Fer, ó. Vai entrando o J. Já foi o J. Já foi o Exit. Tem jogo. A Molotov termina de queimar. Eu falo. Ó. Estão esperando. Fer aparecer. Ele olha de um lado, olha do outro ali. Como um pugilista ali, ó. Vem, vem, bracinho. 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 Deu HS. Já chegou o Fênix por trás. Mata o Plante. E vai matar o AW. 15 a 13,5. Aqui é aquele negócio, né? Tipo assim, a droga existe. Mas tem que ficar falando que... É. Que tá tendo ela, velho. Olha aí. Quatro kills pro Fênix. Uma pro Fer. Meu. Não mete esse louco, não, Liminha. Tu não ficou. Você é uma tech. Vocês devem ter ficado trocando várias ideias. Caralho. Os cara é louco. Os cara é louco. Ele virou... Virou prole. Ele é prole. Ele nem... É. Ele nem tinha mais. Quatro x. O Boltz vai pra cima? Ele foi pra cima só fazer a HEzinha. É. Machpoint. Pro time do MIBR. 15 a 14. GG ou até caiu o Fer. Caiu o Exit. O Turtle tá com 40 de HP. O Vini... Mano. O Vini de AW. Eu acho que eu nunca vi isso. No round do jogo, o Vini tá aí, cravadão de AW, pronto pra tomar uma flecha na cara. Meu Deus. Meu Deus. Os Boltz devolvem 3x3. Vem a Molotov nele. Ele vai pra cima. Entrega o bomba. É 3x2. Tá queimando, bicho. Vai ter que ir. Fala em Fênix. contra o Udi, Jot e Tchela, GG ou OT. Tem smoke avançado. Tchela posicionou. Tão beitando pro Tchela. Será que o Fênix vem... Vem de co... Meu Deus. Nossa, ele não faz ideia do que que tá rolando. Ele não faz ideia do cara da banana. Aqui acabou. Aqui é terceiro mapa. Aqui é terceiro mapa. 16, meu Deus. Meus amigos. 14 para o time do Imperial. Tá. 24, 23, 22, 21, 20. 29. Aí, tamo junto. Que drama, que drama. Pô, essa inferna é esquifando os melhores jogos assim que eu vi da... Foi por emoção, mano. Não é? Foi jogo jogado e, velho. É violento, mano. E vai ganhar o pistol já pra não se complicar, né? Ou não. Cameraman? Tô com o cameraman? Eita, tá no Tchela parado, né? É, então. O cameraman dormiu. O cameraman dormiu. O cameraman jogou a toalha. O cameraman jogou a toalha aí, velho. Tá aí. O cameraman jogou a toalha. É, tem o... Tem o... Tem o pro-perapeuta. Como é que é os bagulhos? Ah, é? Caramba, você... Tem o deuterapia. Deus, você desbloqueou aí. Você sabe onde que eu aprendi isso aí? No outro FPS, velho. Ah, é? Tem essas opções de cor lá, velho. No outro é féssimo. Deuteranopia, protaronopia de mim. Tá aí. Nossa, o palha de tiro proibido, hein? Eita, queimou tudo. Nossa, o palha de tiro que não podia, mano. Olha o tempo. 10 segundos. 10 segundos. O ferro matou 3. O ferro matou 3. Só as briguinhas passando ali, mano. Me BRzou. Ô, vai abrindo. Nossa, na cara. E agora só o ferro bombe. Deu também, Wood. Guardou. Que round do Wood. Que isso? Zai, Wood. Zai, Wood. Mano, é que o Wood entrou muito encaixado. O Wood, ele... Ali é vantagem em Wood. Essa Dust 2 do Wood é embaçada. Ó. Caramba, Fallen. Errou o tiro. É só o Wood. Você olhando aqui a B. Cai o Wood. Ô, o Fallenzão, ele tá meio zicado hoje, hein, mano. Ele tá meio zicado hoje, velho. Tem muito tiro aqui, velho. A mãe de Ayrton Senna. Tô aqui com ela. Com a irmã do Ayrton Senna. Viviane tá aqui. Viviane, certo? Alô, São Luís do Maranhão. Gostou, Zai? Gostou, Zai? Que delícia, Botão. Caramba. E é bazuca, hein. Olha aí. E olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha ele. Tem que buscar em casa, mano. Tem que buscar em casa. Ah, vem a Flash Bang. Shellow. Matou o Fênix. O MBR aqui é guarda também, viu? Guarda, MBR. Já tá todo mundo pro 11 mil mais. 10 mil mais. Então, se bobear, tem dinheiro até... Não sei, né? Mas... Tem, 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 tem. É, então. Aqui vale a pena até tentar atirar. É, até atirar duas armas aí. Vale mais que o MBR tentar matar. Olha lá. O Woody vai ficar ali, dando aquela bisolhada. Olha lá. Tá vizinha. Inclusive, falando em velhos, aí não sabe pra galera do Foro Off, viu? Foro Off? É, a galera do Foro Off. Galera do Off Talk. O antigo Off Talk da Unigames, né? Direto que a galera pede o salvo lá. Eu esqueço. Me lembrei hoje. Já que eu lembrei de velhote. Aí o salve. É o Woody, Exit, Vini e Boltz, hein? Os dois indo pelo CT. O Woody ali no carro. Hum, teve Totem. O Exit pegou no Totem. Olha lá. E aí é só o Vini. O Woody errou o tiro. O Woody acerta de bola dura. Você vai chupando. E aí você vai chupando. Tipo aquelas de canela, né? Sim. Tô ligado, cara. Olha lá. E entrou no finalzinho pela varanda. Plantou. Esse time do MBR tá num azeite brabo, viu? Caramba. 8x7. Só ali o Vini. Vai pro intervalo aí do jogo. 8x7, mano. Vini. Eu acho que eles pagariam pra eu não usar, velho. Pô, louco. É, velho. Olha o pistol aí. Começou. Imperial de TR. Agora... Já entrou fundo ali, ó. Já entrou fundo, Michel. Tá vendo ali? Entrou fundo. É fake, ó. É fake, Limin. Olha pro radar, Limin. É fake. É fake, entrou fundo e é fake. Fake entrada fundo do Michel. Olha lá. Vamos plantar. Tem kit. O MBR não tem kit ainda. O... O Vini lá. Tem dois caras de dual colete no MBR, velho. Pô, esse round aqui é proibidaço pro MBR, pro Imperial, viu? Olha. Opa. Opa. 2x2. 2x1. Fênix e Vini também estão no YouTube com todas as análises. Eu não revi, eu vou rever, eu vou rever. Eu nunca revi o jogo. Eu lembro de ter assistido. Eu, mano, nessa época, era época que eu era um otário e fazia análise profissional do jogo, mesmo. E falava, explicava o jogo. Hoje em dia eu já entendi que, velho, quem assiste stream é mulo e não entende nada, velho. Mais um round pro Imperial aí, velho. Nessa época, ô, caramba, galera. Entenda como é que tem que rolar aqui. Rotação, por que que tira a cara, por que que não bota a cara. Eu tentando explicar, eu já desisti disso há muito tempo. Cara, e tá com carinha, e tá com carinha. Exato, velho. O aprendizado morreu na era do entretenimento. E o J vai se smocar, né? Você vai tomar uma exec. Cara. Opa, gastou. Pô, é só smoke sem fazer, hein, Michel? Segurar ali a do bomb. Olha lá. Só que essa bala eu já não ia acertar. 4x12, o tanto também pegou o Bolt. Olha o Vini com a mirinha de Valorante. Cara, sem tempo, Michel. Sem tempo, irmão. Mano, pra quem não tá lendo rolê da mirinha de Valorante, ué, meta total no Valorante. Plantão, é retic. É retic, é full retic. Tem que ir, né? Aqui tem que ir. Os caras de Imperialante não tem mais nenhuma bomba pra tentar dar uma atrasada no retic, ué. Olha lá, o Fênix, o Vinão, o Coltão, 2x2, Palenvini, só o Shell tem kit, olha a marotada do Vinão, que qualidade, mano. Passou, Flú... Já, já foi, já foi. Tem que estar taruga aí, meu. Já foi, já foi, já foi. O Imperial aqui, viu, velho? É o Exit só no B. E o J chegou pra ajudar. Vamos entrando lá, ó. Morreu o J. E aqui acabou. Morreu todo mundo. Aqui acabou. Morreu todo mundo. Aqui acabou. O Shell tomou o frag proibido. J morreu na rotação. Pode tocar, síndico. Pode tocar. Pode tocar. Ajudar, então empurra. Estamos ajudando. O Imperial, empurra. Quem tá fazendo filme Imperial, empurra. Olá, 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 olá. Shell. Hum, esse tiro... Olha só. Olha o Exit, não olharam o Exit no carro. Exit. Meu Deus. Matou todo mundo. Mas olha aí, 2x2. É round, é round. A B da Imperial e é Fallen e é Fer. E Fallen e Fer tinha sobrado 2x5. Aqui a gente tá vendo um 2x5 do Fallen e o Fer contra Turtle e Wood. Que dupla pra cada lado, hein? Duas flash no MIBR, mano. Tem smoke? Não tem smoke o time do MIBR. Só duas flash mesmo. Ai, ai. Meu Deus. Fallen. Por que Fallen? Ué? Perdeu. Ué, mano. Nossa, é f... Vai, aqui tem jogo. Posão B do MIBR. Ó. Caiu o Fer. Virou da flash. Segurou legal o Exit. Vai, queimou o Vini. Tá tudo na mão do Exit. Uma kill pra ele. O Vini devolve. Vini... O que é isso, Vini? O cameraman. Alô, motorista. Porra, é o cameraman. O que vai ser 2x2 bola plantada B round? Tá na mão do Fênix. Ele tem estrela. Ele tem estrela. Olha o Fênix, eu falo pra você. Mas ele foi muito ligeiro. Ele se... Foi. Ele botou num off... Adiantou, mano. Num off-angle ainda, Tigrão. Porque normalmente o cara fica de cima ali, né? Acabou. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. E aí, lembra? Lembra que quando a Imperial foi campeã agora do campeonato proibido, o Fallen virou e falou, olha o Fênix salvando nós, né? E tá aí de novo o homem, velho. O homem tem estrela. Quatro. Molotov, HE. Turtle. Segura o primeiro. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Boltalha. Cai o Boltalha. O Fallen devolve. O Woody é 2x3. O Vini pode acabar. J acabou de salvar o Woody ao matar o Boltz. É 2x2. Exite. Tchelo. Meu amigo. AC4. Vem pro bombear. Plantada. Situação difícil. Hum. Olha o Tchelo chegando bem. Aí o Fallen vai pra varanda. Os dois plantem pra varanda. Os dois na varanda. E os dois sem kit. E os dois pelo fundo, né? Dois pelo fundo e dois pela varanda. Tem Molotov pra isolar a varanda e tem Smoke pra fazer aí. A Smoke na C4. O Fallen tá com ela. Faz a Smoke pra passagem. O Fallen... Caralho. O Fallen se joga. O Fallen tá louco. Vai vazou o cano. Ele vai passar a Smoke dos caras. O Fallen tá maluco. Que bonito. O Fallen tá maluco. Que bonito. O Fallen tá maluco. Meu amigo. A Imperial está na IEM Dallas 2022. Que bonito, mano. Brasil! Fim de jogo 2x1 Imperial, mano. Aí sim, velho. Que da hora. Pode comemorar, velho. Pode comemorar aí o torcedor da...